Estamos aqui na penteada, mais concretamente nesta centralidade, junto do mercado e do outro conjunto de serviços que todos nós podemos verificar aqui à volta. E não estamos aqui para falar de nabos, mas para falar de transportes públicos. E o que nós temos constatado é que os responsáveis políticos pela gestão dos transportes públicos estão a fazer uma autêntica malvadez às pessoas que vivem nas zonas altas da cidade do Funchal, mais concretamente nas zonas altas de São Roque. Porque tiraram o autocarro das zonas altas que tinha paragem aqui nesta centralidade, onde tem um conjunto de serviços ao dispor da população, tem um mercado em que as pessoas também poderiam recorrer para fazer as suas compras, tiraram a paragem do autocarro aqui do centro da penteada desta centralidade para passar no supermercado ao lado da junta de freguesia lá em cima. Ora, isto causa um profundo transtorno às pessoas que precisam e que vivem nas zonas altas e precisam dos serviços que esta centralidade presta. E naturalmente que as pessoas estão muito descontentes e o Partido Socialista o que quer é denunciar esta atitude que lesa gravemente não só os comerciantes desta centralidade que tem os seus negócios aqui e que há um investimento público como este mercado que todos nós deveríamos era criar as condições para o dinamizar economicamente. Lesa os comerciantes e lesa também a população que vive nas zonas altas que agora já não tem o autocarro que passe aqui de maneira a poderem usufruir de todos os serviços e comprarem aquilo que necessitam no mercado. Em contrapartida, o autocarro passa lá em cima no supermercado junto à junta de freguesia. Vamos lá saber porquê. É preciso que as pessoas reflitam neste tipo de comportamentos destas pessoas que assumiram responsabilidades de poder e depois utilizam esse poder não para servir uma dinâmica económica saudável para todos os sítios da nossa região, todos os sítios do Conselho do Conchal, mas para promoverem um conjunto de interesses que não são seguramente os interesses do bem comum. É preciso não esquecer que aqui também há um conjunto de serviços como os correios, por exemplo, em que os idosos também deslocavam-se aqui para levantar a sua atenção das zonas altas. Agora já têm-se deslocado lá de cima da junta de freguesia, aqui para baixo a pé para levantar as suas pensórias. Os jovens que estudam na escola do Galeão também têm-se deslocar a pé para a escola do Galeão quando antes tinham um serviço de transporte público que fazia todo este circuito em que os jovens também ficavam beneficiados com essa carreira. Não se compreende de todo como é que os responsáveis pela gestão dos transportes públicos, quer da empresa que dos transportes, quer dos responsáveis políticos do Poder Camarário, tomaram esta decisão que é uma autêntica malvadez à população que vive nas zonas altas e também que vai prejudicar seriamente a dinâmica económica desta pequena centralidade da penteada, prejudicando os comerciantes e naturalmente prejudicando a economia do Conselho do Conchal. O Partido Socialista foi talvez dos primeiros partidos a tomar posição pública sobre aquele problema que está ali na Bahia do Conchal. Trata-se de um problema que precisa ser estudado e resolvido, mas resolvido com base nos parceiros técnicos e científicos, de maneira a salvaguardarmos a segurança de pessoas e bens e salvaguardarmos o património natural do Conchal, aquela grande riqueza que é aquela Bahia lindíssima. E não podemos descaracterizar a Bahia do Conchal, por isso nós manifestamos fortes preocupações várias vezes através da comunicação social e queremos que aquele monumental aterro que está ali, a descaracterizar a nossa Bahia tal como está atualmente e que pode pôr, segundo alguns técnicos, em perigo, em risco a segurança de pessoas e bens se vierem mais tempestados como aquelas do 20 de Fevereiro, tem de ter naturalmente uma solução. Por isso eu me associo a todos aqueles que procuram lutar contra este tipo de atentados que possam pôr em causa não só a nossa beleza paisagística, não só os nossos ecossistemas, como também, e acima de tudo, a segurança de pessoas e bens. E se há a favor da retirada daquela grande massa de entorno? Bom, é preciso agora analisar as questões de natureza técnica de tudo aquilo. O que não pode e o que é preciso é que o Governo Regional, a Câmara Municipal, as entidades com responsabilidades de poder na região, envolvam os cientistas, os técnicos e não façam as coisas em cima do joelho ou por cabeça de alguns políticos que não estão interessados em resolver os problemas em função do bem comum, mas sim em função de interesses particulares. Isto aqui é essencial. É esta a grande questão, é a grande reflexão que temos de fazer em torno daquele grande problema que está na Bahia da nossa cidade. Em matéria de eleição aos jornais, o PS tem nesta altura algum processo negocial em curso de formação de uma delegação? Não, o Partido Socialista já disse o que tinha a dizer quando, logo a seguir na semana às eleições presidenciais. Nós continuamos com o nosso objetivo que é de combate ao regime, a um partido que não está a servir o interesse coletivo, como este exemplo aqui, que interessa também realçar, independentemente das suas perguntas, tenho muito gosto em responder, mas é preciso não esquecer o objetivo desta conferência de imprensa, mas quero dizer que nós vamos continuar a demonstrar que o PS Madeira é o maior partido da oposição, é um partido que tem credibilidade, quer através dos seus responsáveis políticos, quer através da sua mensagem, para receber o mandato do povo madeirense e corporizar uma alternativa de governação na região autónoma da Madeira. Este é o nosso único objetivo e vamos, recebi e terá seguramente uma resposta, recebi ontem e ainda hoje, ou brevemente darei a resposta naturalmente, o que o Partido Socialista demonstrou sempre é que está disponível a dialogar, a procurar as convergências políticas de maneira a encontrarmos uma solução para os problemas da região, os graves problemas da crise que a Madeira e os madeirenses estão a atravessar. E nós vamos, não, depois vamos ver, ele pede para conversar connosco, vamos ouvir o que ele tem para dizer. Eu estou a falar da carreira das zonas altas, é preciso deixar bem claro, a carreira das zonas altas era uma carreira que circundava aqui as zonas altas, passava obrigatoriamente nesta centralidade, passava por cima a carreira 15, se não estou em erro, passava por todas as zonas altas, servia toda a população em que as pessoas circundavam aqui esta zona alta e podiam servir-se de tudo aquilo que é necessário para a sua vida cotidiana. Neste momento, ao tirarem essa carreira daqui desta centralidade, estão a prejudicar seriamente a população das zonas altas. É mais concretamente sobre essa carreira que eu estou a falar.